Não fui eu que disse, seja forte e corajoso Não temas, nem te abovore E por esses dias, você vai cantar o hino da vitória Sabe o que é exemplo, querido? Eu tô uma grande notícia pra tirar A gente contou o nosso carro, viu? Casas ateus Caramba, eu tô muito feliz Ele é maravilhoso Obrigado a cada um de vocês que orou por mim Pela minha família E agradecimento, eu vou orar pela sua vida Papai do céu Agradeço a cada pessoa que orou por mim A cada família, Senhor Que o Senhor possa abençoar cada um Fica lá, coloca suas mãos e as plantas dos seus pés Que venha tudo prosperar Em nome do Senhor Jesus Amém Se você recebe uma seleção linda, maravilhosa Comenta e compartilha Um beijo, amiguinho E tá bonito Gente, aproveitando Segue muito eu e chegue a minha página E tchau, tchau Samuca Samuca Perguntaria também Do que é que ela é feita Que não cobre e não perde Mesmo assim, é só se feito E por que ele não fez a gente do mesmo jeito E por que esses juntos felizes Se o outro sofre tanto Assim, tudo do mesmo jeito E que age do mesmo canto Quem foi temperar o sono Acabou tragando o plano Mas coração, isso não é com seu não É visão, tão bonito